o veterano no mundo da bola também lateral direito do oeste van recebeu faz cruzamento buscava o Wesley tira Canu Bruno Paraíba tem pelo meio pedindo Rui o Van prefere jogar no Van Levine de novo no Van vem cruzamento para a área subiu um Salmo Ramon com ele Canu é bola para fora esse canteia por Wesley Wesley para lá para cá pedalou tá passando ele pedindo Van é para ele aí na hora de cruzar cruzamento em cima do Alisson faz o corte maracassi cada tem que ser o principal foco do Osmar Loss na pausa um ajuste defensivo e tentar ajustar as peças também que estão chegando Neto Baiano tenta de cabeça joga para fora chegando ali entrega a bola no Rui tem o Van demora ali toca a bola no Rui no Van vem cruzamento tira joga dali o Hernani Brocador e agora CRB boa jogada do Van carrega o Van manda essa bola para a área Anselmo arrumou para o Rui ainda ele sai agora para o jogo o time de Guanambi e aí o Ivan lançamento condição legal do Josi aí o Josi tá dentro da área bateu para a área o terceiro Paulo Roberto Sain jogando errado cruzamento Josi buscando Bruno Lopes achei que não ia com o braço Bruno Lopes né o Van ganhou dele manda seguir arbitragem aí Ivan cercado Leandrinho ainda não entrou o João Igor vamos ver essa chegada aqui do Vitória bola vinha para o Anselmo Ramon daquele jeito ali né grafite na frente da própria área não dá né passe lateral né o treinador sempre pede ali principalmente frente à área nunca fazer o passe lateral porque se há interceptação o cara vai na cara de Vitinho selando o título do Flamengo dois para o Flamengo zero para o Vasco Flamengo campeão o Carioca de dois mil e dezenove olha a arrancada pela ponta direita tira a defesa do Bahia de Feira Menezes um minuto e meio para terminar o jogo na Fonte Nova um minuto e meio para o Bahia ser campeão baiano em cima do Vitória né mas será que bem oeste ó o lugar no campo de ataque Elvis fez o passe por Roberto chega bem vão faz o corte tenta puxar o contra-ataque rápido agora para o Vitória deu certo é em três jogos né sob o comando deus Marlos Boa bola do Elvis abre bola para Bruno Lopes encarou e perdeu do Van a bola volta para o Lídio já já a gente informa o gol na série B faz o passe na frente a bola é boa Alisson tenta o corte escapou legal do Van Alisson bom passe para o meio era para o Bruno Lopes veio o corte do Zé Evaldo briga com ela fica mais uma bola do Sander o trocador tenta ali a jogada terminou dando certo aí o Samir foi o último a tocar na bola jogador do esporte bom lançamento do time Guieri para o Ezequiel dominou Ezequiel falta para cima dele falta do Van para o Guilherme será que chega o Guilherme? chegou evitou a saída da bola vai para cima do Van Guilherme puxa para o meio bonito breque ali parou a jogada de novo o Sander Ezequiel tenta ali o lance Gabriel Bispo tira essa bola ex-lateral do Botafogo das caras novas do Bahia nesse ano de 2019 o toque foi do Van voltou o jogo com Moisés que volta mais ainda no Lucas Fonseca empurra na frente Arthur Kaique se livrou do marcador mas tomou a falta para o time baiano você olha a escalação do Vitória se observa um time muito preparado para contra-ataque com boas alternativas de contra-ataque Wesley e Juan são jogadores rápidos para jogarem abertos zero precisa ter iniciativa no jogo também vai ter que mudar um pouquinho talvez a estratégia traçada pelos Marlos antes do jogo e Juan recebeu nas costas do Alisson tenta o cruzamento fecha a porta o Alisson mas deixou bem ali o Juan para o Rui mais atrás o passe para o Van Rui o Levin se manda pelo meio o Rui prende vem o levantamento buscando Wesley que bem o Wesley alugando o campo de ataque Elvis fez o passe para o Roberto chega bem o Van faz o corte tenta puxar o contra-ataque rápido agora para o Vitória deu certo para o Rui e o Rui emprestados pelo Corinthians aqui no campo o Oeste tem o Thiaguinho tem o Bruno Lopes no banco tem o Alas e Bonilla e tem os erros aquele primeiro jogou contra o lance Juan Levine fez o passe para o Van encarou o Bruno volta no Juan Levine dele para o Vas e a Arena Barueri vem o levantamento lá para a área não dominou legal o Bruno Alisson defendeu o Ronaldo tira do jeito que deu colocou para frente o Van espetacular ajudando o Lídio e começa a Marciel conseguiu fazer a jogada ali o Van pôr a bola agora 2 2 Obrigado.